Eu acho que vergonha seria a palavra ideal para esse momento que eu estou passando agora, porque, gente, sinceramente, eu não tenho nem palavras para dizer. Eu vou tentar resumir para vocês aqui. Esse é um pedaço da filmagem aqui da câmera de segurança aqui de casa. Um tempo atrás eu estava desconfiando da minha empregada, e aí eu resolvi colocar uma câmera de segurança. Na verdade, eu coloquei duas, uma na sala e uma na cozinha, para poder descobrir, ver como é que ela fazia, porque toda vez, gente, toda vez mesmo que eu chegava em casa, eu colocava carteira em algum lugar, eu sei que sumia dinheiro, sabe? E aí, esse tempo todo, essa desconfiança, entende? Essa desconfiança da minha empregada. Olha aí, uma pessoa está ali limpando a casa, sempre bem prestativa, mas eu nunca imaginei que algo desse tipo poderia acontecer. E, sinceramente, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida nos últimos anos, porque, gente, eu acho que da pessoa que a gente menos espera, as coisas ruins acontecem. Olha, nessa filmagem aí está a minha esposa e a Letícia, que é a nossa empregada, eu chego do serviço, tá, cumprimento a minha esposa normal, como eu sempre cumprimentei normalmente. E, gente, o pior aconteceu nesse vídeo aqui, que é uma coisa que vocês acham que vocês nunca poderiam imaginar que ia acontecer. Eu nunca imaginei que ia acontecer. Aí, eu bebo a água, coloco a água ali para beber, falo com a minha esposa, mas hoje eu fui cansativo lá no trabalho e tal. Isso era por volta de umas 12h40 da manhã, mais ou menos, né? Está tarde já. Aí, eu tinha chegado para poder almoçar, o que geralmente eu não faço, né? Porque, geralmente, eu almoço lá perto do serviço mesmo, mas, pelo menos, umas duas vezes na semana eu almoço em casa. E ela me contando que tinha que aparar uma grama, umas coisas assim e tal, e eu falei, tá bom, amor. Aí, eu falei, amor, eu vou ter que ir tomar um banho agora, porque eu estou um pouco cansado, suado também do serviço. Aí, eu levantei e fui tomar um banho, né? Geralmente, quando eu venho almoçar em casa, eu tomo sempre um banho para voltar mais leve para o serviço. Aí, ali, ela ficou conversando com a Letícia, né? Acho que ela pediu alguma coisa para agilizar o almoço, porque eu tinha chegado. E a Letícia foi lá na geladeira pegar algumas coisas. Aí, esse momento aqui, gente, olha só para isso aqui, esse exato momento, a minha esposa, a gente já está junto aí, já tem, já vai fazer sete anos, ia fazer sete anos agora nesse finalzinho do ano, ela pegou o dinheiro que estava na minha carteira, tirou ali, acho que ela tirou uns R$1.500, R$1.600, R$1.600 e deixou só R$100 lá dentro. Deixou R$100 para, tipo, disfarçar, né? E aí, ficou ali como se nada tivesse acontecido. Toma um café, olha a frieza dessa. Gente, é inacreditável, porque a gente passa anos e anos com a pessoa, a gente se dedica, cuida, sempre fui um cara carinhoso com ela, nunca deixei faltar nada para ela, para ela ter que estar fazendo esse tipo de coisa aí, não. Sempre dei presente do bom e do melhor. E ela vai lá e faz uma coisa dessa comigo. A gente está junto o tempo todo, e a gente não conhece o tipo de pessoa que está do nosso lado. Aí ela disfarça ali, eu acho que ela foi esconder o dinheiro, não sei o que ela foi fazer ali, mas ela sai da cozinha. Enquanto isso, a Letícia ali está arrumando as coisas, né? Ela está colocando uma abobrinha, uma cenoura, uns negocinhos para poder fazer o meu almoço. Gente, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci é a Letícia, e vocês vão ver que eu fico até envergonhado de estar falando isso aqui com vocês, porque o que eu fiz com ela aí, acho que não tem perdão não, sabe? Aí eu chego na cozinha, pergunto para ela, olha, Letícia, você agiliza o almoço, aí faz uma marmita também, que eu vou levar para o GU, que é um amigo meu lá do serviço, e eu vou ali buscar uma refrigerante, tá? Aí é o momento que eu pego carteira e normal, até então eu estou normal, gente, estou tranquilo. Só que aí eu abro a carteira e vejo que só tinha 100 reais. Gente, o dinheiro eu tinha acabado de sacar. Tinha uns 15 minutinhos que eu saquei esse dinheiro, entendeu? Aí eu vou, procuro no bolso, porque até então eu pensei que eu falei, não, deve ter deixado na mochila, dentro do carro. Só que eu sei que não, porque eu me lembro que eu entrei com esse dinheiro na carteira. Aí está ali, estou procurando na carteira, abro para um lado, para o outro, fico procurando, vejo que tem uns cartões ali, tem. Olha, gente, aquele momento ali já foi dando, o sangue já foi esquentando assim, já fui ficando meio estressado, porque imagina, você está com mil e tantos reais na carteira, e o dinheiro sumi do nada, de repente. Aí eu já falei, Letícia, o dinheiro estava aqui, eu deixei o dinheiro aqui, eu quero que você dê conta desse dinheiro, porque eu não sou nenhum bobo, não, porque eu deixei o dinheiro aqui, só fui tomar um banho, nem o banho deu tempo de eu tomar, gente, porque eu lembrei do refrigerante, que minha esposa sempre gosta de comer, tomando um refrigerante. Aí eu falo, Letícia, o dinheiro estava aqui, eu quero que você dê conta. E ela, tadinha, já começou a ficar desesperada ali, olha só a reação dela. É o tempo todo, mas chefe, eu estava aqui da geladeira para o fogão, para a pia, o tempo todo aqui, eu jamais ia pegar o dinheiro do senhor, eu jamais ia fazer uma coisa dessa, eu trabalho aqui já tem três anos, o senhor acha mesmo que eu ia fazer uma coisa dessa? E eu, gente, eu me deixei levar, sabe? O temperamento já foi esquentando, eu falo, Letícia, o dinheiro estava aqui dentro, como é que o dinheiro some dessa forma? Como é que você faz uma coisa dessa comigo, Letícia? Aí eu passei o limite, fiquei estressado, joguei os cartões em cima da mesa, falei, Letícia, se você não der conta desse dinheiro hoje, eu vou mandar você embora, vou dar um jeito de falar para todo mundo aqui no condomínio, para não dar emprego para você, porque esse tipo de coisa não se faz. E aí, infelizmente, eu me excedi muito, comecei a humilhar ela, falei que realmente eu ia falar para todos os vizinhos que ela não ia ter mais emprego ali, ela já ficou desesperada, Nossa, senhor Rodrigo, eu tenho um filho para criar, me ajuda, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, eu jamais ia fazer uma coisa dessa com o senhor. Aí a minha esposa chega, olha a cara, olha a cara dessa... Olha, gente, minha esposa não, né? Porque depois, vocês vão ver no final, mas eu não sei nem o que é que eu falo assim, porque toda vez que eu lembro dessa história aqui, que eu vejo esse vídeo aqui, vai me dando uma tremedeira assim, gente, que eu não tenho nem expressão para dizer para vocês não, viu? Porque como é que a pessoa tem a cara de pau, gente, de ser dessa forma com o ser humano? Gente, a gente junto já tem muito tempo, a pessoa agir tranquilamente, e eu também um bobo, né? É isso que eu sou, um bobo, porque a pessoa está junto esse tempo todo, eu não consegui perceber a pilantragem da pessoa, e aí eu falo, Letícia, ó, vai embora daqui, eu não quero mais conta com você, você não vai trabalhar mais aqui, e a minha esposa ainda fica, não, amor, calma, calma, não é assim, tem paciência, não fala assim com ela, não, e eu ali nesse momento, explicando para ela, olha, Maera, é o seguinte, eu deixei o dinheiro aqui, e o dinheiro sumiu, aí eu falei, vai embora daqui, Letícia, pega suas coisas, vai lá no quartinho lá, arruma suas coisas, e some daqui, eu não quero ver você mais aqui, aí ela, tadinha, foi lá arrumar as coisas dela, e eu falando com minha esposa, olha, Maera, eu deixei o dinheiro aqui, não tem cabimento, uma coisa dessa, não tem como simplesmente o dinheiro desaparecer, e ela, na maior cara de pau, dizendo, amor, mas calma, deixa ela se explicar, deixa ela arrumar as coisas lá, que ela dá conta desse dinheiro, aí eu peguei e mostrei a câmera, falei, olha ali, Maera, eu vou desmascarar ela, vou mostrar isso aqui para o cizinho tudo, eu quero ver, ela não vai arrumar emprego mais nunca na vida dela, e aí, nesse momento, eu estava tão nervoso, que eu nem percebi a reação da Maera, ela começou a pôr a mão na cabeça, ficou esquisita, achando que é como se, eu não sei o que é que passou na mente dela nesse momento, mas acho que ela gelou ali, porque, aí, ó, ela, calma, amor, calma, não preciso olhar em câmera nenhuma, não, só demite ela mesmo, ela ainda falando isso, tinha que pôr uma pessoa inocente na rua, por causa de uma, ó, eu não vou xingar aqui não, porque, eu já me estressei tanto com essa história aqui, gente, que, eu não sei o que é que eu faço na minha vida não, tá, desculpa assim, até gaguejar assim, mas eu, olha, me dá um nervoso, gente, e aí eu fui abrir a câmera, fui mostrar para ela, aí é a hora que eu vejo, que ela realmente pegou o dinheiro, a minha esposa, gente, a minha esposa, pegou o meu dinheiro, e ela ali, calma, amor, calma, amor, e, ó, gente, eu, acho que foi uma das piores coisas que aconteceu na minha vida, porque, a minha esposa, a gente esse tempo todo junto, a gente estava até planejando uma viagem agora para o, para o, para o Réveillon, e a pessoa fazia uma coisa dessa comigo, o dinheiro que era para a gente poder pagar as contas de casa, a pessoa fazia uma coisa dessa, eu, até hoje, eu não descobri para que ela pegava esse dinheiro não, porque eu não vejo ela comprando uma roupa, eu não vejo ela comprando nada, né, eu, uma pessoa, uma pessoa que faz uma coisa dessa, ela é capaz de tudo, ela não tem sentimento, não tem coração não, e aí eu falando, olha, Mayra, eu não acredito, não acredito que você fez uma coisa dessa comigo, a Letícia chega ainda chorando, né, com as coisas dela ali para ir embora, e eu pedi, calma, Mayra, calma, deixa eu conversar com a Letícia aqui, ela ainda se ajoelha, amor, me perdoa, me perdoa, amor, vou te devolver o dinheiro, e eu falo, Letícia, me desculpa, Letícia, me desculpe, eu tentando falar, ela não deixava, eu pedindo perdão à Letícia, Letícia, continua trabalhando aqui com a gente, a Letícia falou, olha lá, olha a reação da Letícia, ela diz, não chefe, eu não dou mais conta de trabalhar aqui não, pelo menos hoje eu vou para casa, eu vou descansar um pouco, depois a gente conversa, tá, mas uma funcionária dessa aí gente, eu acho que eu nunca mais vou encontrar na vida não, porque já tem uns sete dias já que eu estou mandando mensagem para ela, ela não responde, eu acho que ela ficou muito magoada, isso ainda cabe aí, um processo ainda contra mim pelo que eu fiz com ela, então, eu não sei o que é que eu faço na minha vida não, porque eu perdi uma mulher que a gente já estava junto há mais de seis anos, por erro meu, por incompetência minha, porque se eu fosse mais esperto eu tinha percebido o que estava acontecendo, aí eu fui embora de casa, fui esfriar a cabeça, mas assim gente, eu queria saber, vocês acham que eu fiz o certo em ter abandonado a minha esposa, porque ela vive me pedindo perdão, eu não sei o que é que eu faço, deixa aqui nos comentários para eu saber,